Em apenas uma hora, elimine ratos e baratas e sem gastar quase nada. É isso mesmo pessoal, depois que você conhecer essa dica, você nunca mais vai gastar dinheiro com veneno para ratos e baratas. E para começar pessoal, você vai pegar um recipiente e aqui nós vamos colocar bicarbonato de sódio. Nós vamos colocar aqui dentro dessa vasilha, 4 colheres de bicarbonato de sódio. É um produto bem barato e bem fácil de encontrar em qualquer mercado. E o nosso outro ingrediente pessoal, é o queijo ralado. Ele é indispensável para a nossa dica, porque é ele que vai chamar os ratos e as baratas para dentro do nosso potinho. Nós vamos adicionar aqui pessoal, uma colher de queijo ralado, é o suficiente. E na sequência gente, nós vamos misturar agora, isso aqui tudo muito bem, tá pessoal? Se você achar que você deve fazer maior quantidade, é só você aumentar a quantidade de bicarbonato e a quantidade do queijo também. Eu vou colocar em 3 potinhos pessoal, eu estou utilizando esse potinho, mas você pode utilizar potinho tipo marmita ou potinho descartável. Tampinha de garrafa também vale para as baratas, tá gente? E aqui o que nós vamos fazer? Vamos colocar um pouquinho de cada produto dentro de cada potinho. Você vai colocar isso aqui gente, dentro do seu armário, atrás do seu fogão, da sua geladeira, principalmente dentro dos armários, aonde você guarda comida, tá pessoal? Porque é uma receita que não traz perigo para a família, como os venenos, mas que é eficaz. E as baratas e os ratos sumirão de dentro da sua casa. E isso aqui gente, vocês não tem ideia, resolveu o meu problema com o rato, principalmente aí na área externa, onde fica os produtos de limpeza. Então pessoal, só recapitulando aqui, é bicarbonato, 4 colheres de bicarbonato de sódio e mais 1 colher de queijo parmesão ralado. Uma ótima isca que vai acabar de vez com os ratos e as baratas de dentro da sua casa. Se você quiser colocar também nos guarda-roupas pessoal, tá valendo, funciona também. Então gente, faz essa dica aí na sua casa. Eu espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até amanhã se Deus quiser.